Com o almoço realizado no início da última semana, foi celebrada a posse do presidente nacional do PHS, Eduardo Machado, como secretário extraordinário de eventos do governo do estado de Goiás. Autoridades e lideranças de várias partes do estado prestigiaram o evento. É um momento de muita felicidade para todos nós do PHS, porque o governador Marconi Perillo reconheceu o trabalho que temos feito em todo o estado de Goiás. Nós estamos presentes hoje em 168 municípios estratégicos, onde nós temos feito um trabalho de apoio ao governador. Quem também prestigiou o acontecimento, representando o governador Marconi Perillo, foi o secretário da Casa Civil, Vilmar Rocha. É um reconhecimento ao PHS, ao partido, que sempre esteve associado ao nosso projeto. Ele vai contribuir muito com o governo. Na ocasião, a legenda realizou o ato de filiação de lideranças, entre elas, a do jovem Patrick Barcelos, representante da nova geração. Infelizmente, hoje, os resquícios daquela política arcaica, da chamada familiografia, ainda predomina. E hoje, os jovens que estão realmente determinados em buscar o teu ideal, o teu sonho a realizar, de encontrar cada vez mais aquela áurea, de buscar uma melhor qualidade de vida para o povo goiano, está aí. E eu me considero e vejo que o momento é agora. Quando vemos a juventude brasileira querendo participar, pessoas como o Patrick, que representam a renovação no quadro político, com a mentalidade nova, arejada, aberta, isso me enche de felicidade. Obrigado. Obrigado.